Então estamos aqui no nosso maravilhoso F-5, levando duas bombas MK-82, bombas burras, não guiadas e também não são retardadas. Então para a gente conseguir soltar elas, vamos configurar aqui o painel de armamento. Então vamos aqui do lado esquerdo, vamos ativar os pylons, onde estão as bombas, que são esses dois pylons interiores. Vamos ativar o safety, colocar em guns, MSL e CAN-R. A bomba vamos colocá-la em nose tail, em um intervalo de 0.14. E aqui no external store, vamos virar a chave de safe para Ripple, não para bomba. Se tiver bomba na hora que eu apertar o botão vermelho aqui de Weapons Release, ele vai soltar só uma bomba. Se eu deixar em Ripple e segurar o botão vermelho, ele vai soltar todas as bombas que eu tivei aqui, no intervalo de 0.14 entre elas. Então quanto maior esse espaçamento de tempo, 0.14, que é o que eu prefiro, maior a área de dano onde as bombas forem cair. Os alvos de treino estão ali naquele aeroporto abandonado, marcado pela fumaça preta, vamos em direção a eles. Enquanto isso, vou explicando como a gente vai tentar ter um pouco de precisão para acertar os nossos alvos. Aqui no retículo, eu vou virar a chave de ajuste de míssil para manual e colocar uma depressão de 50 graus. Eu escolhi 50 graus porque eu vou fazer um mergulho de 10 graus para soltar as bombas em direção ao alvo. Se eu fosse fazer um mergulho de 20 graus, eu ajustaria esse retículo para 80 graus. Então eu vou fazer um mergulho com uma velocidade de aproximadamente 450 nós em direção ao alvo. Eu vou a partir de uma altitude de volta de 5.000 pés, onde eu estou agora. E quando eu vou tentar me alinhar ali com os alvos, e na hora que eu ver que os alvos forem desaparecer por cima do console, lado esquerdo aqui do meu F5, eu começo o mergulho de 10 graus. Então os alvos ainda estão ali, vou me alinhar com a pista aqui em direção ao alvo. Os alvos sumiram, começo o meu mergulho aqui, 10 graus, fico de olho ali no meu horizonte artificial. Altitude mais ou menos de 1.000 pés, vai para os free leads. Pronto. Uff, pegou bem perto ali do alvo. Mas, para mim, eu aperto o suficiente. Agora, vamos ver como é que vai ser isso com o mergulho de 20 graus. Mesmo os alvos, lá estão eles. Mergulho de 20 graus agora, então o retículo tem que estar a 80 graus. Vamos virar para manual, ajustar, drop de 8. Aqui está, começar o Bomber Run a 5.000 pés. Lembrando que é um mergulho de 20 graus, então a gente vai estar quase em cima do alvo para conseguir começar o mergulho. Uma velocidade aí de aproximadamente 380 a nós. Solta a bomba. Então, sempre ficar de olho ali no alvo. Aqueles containers ali. Quanto mais bomba você tiver, melhor vai ser. Eu só tenho duas no caso, vamos ver se eu consigo. Em cima do alvo. 20 graus. Triple Ripple. Uh! Do lado. Aí pegou. Explodiu coisa lá. Funcionou. Então é isso para a MK82, bomba burra sem ser bomba retardada. Vamos ver agora com bomba retardada. Dessa vez eu estou trazendo mais bombas. Cinco bombas MK82 Snake Eyes. São bombas retardadas. Bombas que abrem os aleitos assim das laterais. Que atrasam a queda dela e a gente pode fazer um voo mais próximo ao solo para soltar a bomba. Então, mesmo esquema como antes. Safety ligar a guns, MSLCAN. Bombas em nose e tail. Intervalo de 0.14. Eu estou com elas aqui no central. External storage em Ripple. Já expliquei por que Ripple. E vamos fazer uma aproximação de 300 pés de altitude do alvo a 500 nós de velocidade. Com o retículo de mira no manual. 95 graus de depressão. Está aqui. Então, como eu sei que estamos próximos da altitude do mar. Os alvos estão a 30 pés. Então, por volta de 330 pés. Eu vou... Manter um voo nivelado ao solo. Lembrando 500 nós de velocidade. Porque é um bombardeio furtivo. A gente passa, solta e vai embora. O alvo está ali. Droga. Passei do alinhamento da pista, mas... Ah, não. Está ali. Perfeito. 500 pés. Por um afterburner para ganhar velocidade. 300. Aí. Linhado com o alvo. Peekle. Uhul. Sucesso. Isso aí. Quanto mais bomba, maior a precisão. Vamos agora ver foguetes. Vamos lá. Agora com foguete. A configuração é um pouco diferente. A gente está com quatro pylons, né? Vamos ver aqui. Os quatro pylons de foguete. Então vamos ativar esses quatro pylons. Um, dois, três, quatro. Ligar aqui em Guns, MCL e Guns. Não precisa encostar nesses dois. Sterner Stores, em vez de virar para a bomba, a gente vai virar para a RKT, que é Rockets. Pronto. É isso aí. Mira a gente vai colocar em manual. E colocar uma depressão de 14... 15, 14 aqui. Tá bom? E vamos voar em direção ao alvo. Há mais ou menos 5 mil pés, como a gente está agora. Nosso alvo são os containers com os veículos ali no centro daquele aeroporto abandonado. Uma fumaça marcando ele lá para a gente. Então, basicamente, vamos voar em direção ao alvo. Quando o alvo estiver aqui por cima do nosso lado esquerdo, dessa marca de cano vermelho aqui, a gente faz uma curva para a esquerda, mergulha, põe o alvo na mira. Quando tiver a 2 mil pés e altitude, é só apertar o weapon release e ele vai atirar em direção ao alvo. É meio que na base do olhômetro. Não tem, assim, muita precisão. Então, dispare vários foguetes em direção ao alvo para ter uma maior certeza que vai acertar alguma coisa. Eu não vou esperar fazer a curva ali. Aqui está bom. Mergulhar. E foguete, foguete, foguete. Pronto. Não tem muito segredo. Quanto mais foguete, melhor. Porque daí você vai atirando e corrigindo. É isso aí. Vamos para o próximo, que se não me engano é canhões. Só para mostrar para vocês. Não tenho nada aqui embaixo do nosso F5. Vai ser na base dos canhões mesmo. Então, para atirar com o canhão, vamos ajustar aqui a mira do retículo, mudar para manual. Vamos ajustar a depressão para 12 graus. É o melhor para canhão. Aqui embaixo não precisa mudar nada. Pode estar com os palmos desligados. Terno Store no safe. O que é importante é essa chave. Ela tem que estar em GANS, MSL e CAN R. Nosso alvo é o mesmo. Os containers com os veículos ali no aeroporto abandonado. Vamos fazer uma aproximação a 5 mil pés. Quando a gente estiver próximo, se alinha com a pista. Faz o mergulho e basicamente vai atirando e corrigindo, atirando e corrigindo. De novo, é tudo uma questão de prática. Com a prática você vai tendo uma noção de quanto vai ter distância ou não para conseguir puxar o gatilho. Continua a aproximação e vai atirando e fazendo as correções necessárias. Aumentar um pouquinho a potência para ter mais velocidade. Começar o Gun Run. Não tem segredo. Super fácil, né pessoal? Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Deixar aquela curtida, deixar um comentário. Não deixe também de ver outros tutoriais que eu tenho nesse canal. Isso aí. E vamos voar. E vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo.